E o prefeito Eduardo Paes e o presidente da Câmara Municipal, o vereador Carlo Caiado, acompanharam nesta quinta-feira o lançamento do condomínio Cores de Fátima, o primeiro residencial licenciado a partir dos benefícios do Plano Reviver Centro 2. A intenção é aumentar a oferta de unidades residenciais na região e atrair 10 mil novos moradores nos próximos anos por meio de incentivos tributários e urbanísticos. O prédio, com 64 apartamentos, será erguido neste terreno da Avenida Nossa Senhora de Fátima, endereço mais desejado do bairro de Fátima. Um recanto que tem a praticidade de estar perto dos serviços e do agito cultural do centro do Rio e com toda a infraestrutura. Por aqui, os vizinhos se conhecem e ainda existem aqueles negócios de família, pertinho de casa. A construtora responsável também foi a primeira a lançar um empreendimento, no projeto Reviver Centro 1. É uma região que a gente gosta há bastante tempo e que o Reviver dá aquele empurrão para a conta fechar e a gente viabilizar os projetos. A lei que amplia os incentivos para a região central da cidade, o Reviver Centro 2, foi sancionada pelo prefeito Eduardo Paes após uma revisão do Legislativo. No início de setembro, a Câmara Municipal aprovou em definitivo uma lei complementar aumentando os estímulos para empreendimentos nas áreas da Central do Brasil Cruz Vermelha, Lapa, Saara e Tiradentes, além das já previstas Praça 15, Cinelândia e Castelo. A norma prevê uma operação interligada em que o empreendedor ganha o direito de construir em outros bairros da cidade, com isenção temporária de cobrança de contrapartida financeira. A demonstração que o Reviver Centro 1 já deu certo, o 2 agora está dando mais certo ainda. E o papel da Câmara é fundamental nessa sensibilidade de conhecer a cidade. Tecnicamente, a Prefeitura encaminhou um projeto muito bom para a Câmara Municipal, como foi o Reviver Centro 1, mas através das nossas emendas, são 23 emendas, que deu a oportunidade de ampliar e equilibrar esse desenvolvimento do centro da cidade. O bairro de Fátima tem um charme muito bom, os moradores são muito atuantes aqui. Eu tenho a certeza que essa revitalização vai trazer grandes benefícios para a nossa cidade. O prefeito Eduardo Paes lembrou que os incentivos fiscais serão oferecidos pelo prazo de cinco anos. A gente espera que as pessoas se utilizem desse benefício e invistam no centro, ousem mais negócio construir hoje no centro, dar mais lucro do que construir em qualquer lugar da cidade. A expectativa é atrair cerca de 10 mil novos moradores para o centro financeiro do Rio nos próximos três anos. Nossa expectativa é que com esse Reviver Centro 2, num curto prazo, a gente tenha cerca de mais de 2 mil unidades sendo lançadas. Essas unidades vão trazer cerca de mais de 10 mil pessoas para morar no centro e aí, no médio prazo, teremos um novo centro da cidade certamente revitalizado.